E hoje nós iremos falar sobre seguro e gerenciamento de risco, então roda a vinheta e bora pro vídeo, gurizada! Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da fase 3 de vídeos entregador e-commerce aqui no canal. E hoje então iremos estar falando aí sobre os riscos que você vai ter entrando nessa área. É muito importante você estar ciente disso e é muito importante você saber gerenciar esses riscos aí, ok? E também estaremos falando aqui sobre seguro, ok? Muito importante e indispensável nessa área. Já adiantei nos vídeos anteriores sobre essa questão de gerenciamento de riscos e sobre a questão do seguro. Eu vou estar apenas complementando aqui nesse vídeo pra gente fechar aqui toda essa questão, beleza? E no vídeo de amanhã, sábado, estaremos falando sobre planejamento financeiro aí, sobre o seu controle mensal, tá? Tanto de créditos como de débitos. E no domingo estaremos aí trazendo uma planilha aqui pra vocês, pra você aprender a calcular se você está saindo no lucro ou não trabalhando aí com entregas, beleza? Então, nos próximos vídeos, vídeo de sábado e vídeo de domingo, nós iremos focar bastante na questão de valores, beleza? Nesse vídeo aqui então, vamos falar sobre a questão, vamos começar pelo seguro aqui, tá, pessoal? Geralmente as empresas não obrigam você a ter seguro entrando nessa área. E em algumas empresas elas oferecem o seguro próprio delas, ok? Porque isso é muito variável, depende de empresa pra empresa, mas a maioria delas não lhe dá seguro e também não obriga o seguro, tá? Porém, aí o pessoal acha que pelo simples fato da empresa não exigir seguro, é porque ela não precisa ter seguro aí, ok? E cara, assim, ó, já vai entrando na questão do gerenciamento de risco aqui, tá? Cara, qualquer coisa que der errado, isso vai sair do teu bolso, tá? A empresa não vai te ajudar em nada, absolutamente nada, cara, esteja ciente disso. A única coisa que as empresas têm é o seguro próprio delas da carga, ok? Mas em relação ao seu carro, em relação a você, se você se machucar, se você quebrar um pé, se você for assaltado, se alguém bater no seu carro, cara, a empresa não vai te ajudar com nada, ok? Então assim, ó, fique atento a esses detalhes aí, pois o pessoal tem uma falsa ilusão que a empresa vai ajudar, ok? Então, deixando bem claro isso aí, dentro dessa área, você primeiro tem que pegar um papel, pega aí o lápis, a caneta e o papel, para e pensa, cara, o seguinte, tudo que pode, anota assim, ó, tudo que pode dar errado trabalhando nessa área de entregas, tá? Tudo, tudo mesmo, cara, anota ali, anota ali que vai ser mais fácil pra você fazer seu gerenciamento de risco. Você pode abrir a porta aí e cair num buraco, como eu já falei no vídeo anterior, você pode ser mordido por um cachorro, você pode ser assaltado, você pode derrubar seu smartphone em uma poça d'água, você perder o smartphone, parar de funcionar, pode quebrar a tela do smartphone, você pode bater em alguém, você pode atropelar um cachorro, cara, imagina tudo que possa acontecer você trabalhando na rua, ok? E depois, no outro lado, faça uma anotação, o que você pode fazer pra evitar que aconteça isso com você, tá? E assim, cara, aí a gente chega na questão do seguro, tá? Voltando só um pouquinho aqui então, em relação ao carro. Ah, o carro pode estragar, o carro pode arrebentar a correia, pode furar pneu, toda essa situação aí. Aí eu já falei sobre a questão de você montar um caixa pro carro, tá? Nos vídeos anteriores, e falei sobre a questão de manutenção preventiva, ok? Falei também sobre a questão de reserva de emergência, sobre capital de giro, tá? Então, volta os vídeos atrás, caso não assistiu, e olha eles na ordem cronológica certinho, ok? Esse aqui é o quinto vídeo da série. Então, você já vai estar ciente de todos os riscos que você vai estar correndo, e você vai trabalhar ali, você vai fazer a sua metodologia, pra você estar evitando ter esse prejuízo, ter esses riscos aí, tá? A questão das entregas. Se você trabalha com uma empresa, e a empresa exige que você trabalhe até entregar o último pacote, nem que isso tenha que entrar à noite, tá? Entregando. Então, aí é o seguinte, cara, isso já é o suficiente pra você sair fora dessa empresa. Entendeu? Além da carga horária ser muito alta, você está correndo um grande risco de ser assaltado, cara. Esse negócio de fazer entrega de noite, cara, sai fora, é fria. O exemplo da log, que é um dos vídeos mais atuais aqui do canal, dos últimos vídeos que eu atualizei, a log tem horário, você tem até tal horário pra fazer as entregas. Se você não conseguir fazer essas entregas, você tem que voltar pro centro de distribuição e devolver os pacotes. Ela não deixa você entrar à noite aí, até a meia-noite, fazendo entregas, entendeu? Pois a empresa tem o gerenciamento de risco dela. Então, se a empresa bota você a fazer entregas depois das seis, sete, oito horas da noite na rua, cara, saia dessa empresa, pois essa empresa não está nem aí pra ti, entendeu? E como eu falei, qualquer coisa que aconteça com você, a empresa não vai se responsabilizar e não vai te ajudar em nada, ok? Em alguns casos ainda, se você tiver algum BO na rua, a empresa é capaz de te bloquear e você ficar uns dias sem trabalhar aí, ok? Então, procure, quando você for entrar pra fazer entregas pra empresa, seja agregado, seja por aplicativo, se informe primeiramente sobre essa questão de trabalhar à noite. Outra questão muito interessante também, pra você gerenciar o risco aí, se informe sobre a rota, ok? Se a empresa está te mandando aí em rota perigosa, invasão, favelas, essa situação toda aí de área de risco, tá? A exemplo dos correios, os correios em algumas regiões do país, eles não entregam na porta, na casa da pessoa. A encomenda, ela fica na agência mais próxima do CEP da pessoa e a pessoa tem que se deslocar até a agência e buscar essa encomenda em horário comercial. O entregador dos correios, ele não vai até a zona de risco, até a área de risco, entendeu? E algumas empresas aí, elas estão mandando o entregador entrar na zona de risco, entendeu? Muitas vezes até com o carro adesivado dentro dessa região aí. Então, cara, se a empresa faz isso contigo, sai fora, cara. Arruma coisa melhor, porque uma hora vai dar problema, entendeu? Aprenda a gerenciar isso aí. Agora vamos falar sobre a questão de seguro. Cara, vai entrar nessa área. Tem que ter seguro, cara. Tem que ter seguro, é indispensável. Cara, você está atreito a muita coisa, tá? E, cara, seguro completo, ok? Como eu já falei nos vídeos anteriores. Muito importante você fazer um seguro, você ler as cláusulas lá pra pegar o seguro completo, tá? Cal reserva, independente se seja utilitário ou passeio. Pois aí, se der um problema no seu carro, se o seu carro for pra oficina, se alguém bater em você, você vai ter um carro reserva, né? Que seja um carro de passeio pra você continuar trabalhando com as entregas, tá? Pra você continuar produzindo aí e pra você continuar recebendo as suas diárias, ok? Se o seu carro ficar parado uma semana e você não tiver um carro reserva, ok? Vai ser uma semana aí que você vai ficar zerado, cara. De você ter que gastar com malnutrenção, você vai ficar sem o carro pra trabalhar, tá? Então, carro reserva muito importante, faça lá o seguro com a questão que não tenha limite de quilometragem de guincho, tá? Digamos que você trabalha a 200, 200 quilômetros da sua residência e no seu contrato lá, com o seu seguro, ele só corre até 100 quilômetros de distância, tá? Então, cara, pega um seguro sem limite de quilometragem em todo o território nacional. Muito importante também, seguro contra terceiros, ok? Muito importante, tá? Pra cobrir o carro de outras pessoas, não só o seu carro. E muito importante também, principalmente o pessoal da região de São Paulo, que tem muitos alagamentos, muitas enchentes, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul também tem, em Porto Alegre tem esses problemas aí, tá? Cara, seguro que tem ali que cubra desastres naturais, ok? Você que trabalha no dia a dia, principalmente no verão, você sai de manhã, tá um sol, tá um dia lindo, chega o final do dia, cai assim, ó, aquela chuva, cara, e você entra numa poça d'água aí e, cara, assim, ó, acaba destruindo com o seu carro, ok? Então, cara, seguro que tem ali que cubra causas desastres naturais, tá? Então, cara, faça o seguro completinho, não vale a pena economizar na questão do seguro, tá? Tem seguros que realmente saem bem caros aí, mas você consegue negociar, existe várias empresas no mercado aí, você consegue talvez estar colocando o seguro no nome de outra pessoa, do seu mesmo endereço aí. Um tempo atrás eu comprei um carro, eu tinha 24 anos quando tirei ele, e o seguro pra mim saía quase 6 mil reais, porque eu tinha 24 anos e era solteiro. Então, o que eu fiz? Coloquei o seguro no nome do meu pai, ok? Que é casado, tinha mais de 50 anos na época, e, então, ele ficou como condutor principal, eu fiquei como condutor secundário. E não é nenhuma falcatrua, tá? Isso aí foi a própria empresa, a própria seguradora de dentro da concessionária que me sugeriu isso aí, tá? Não é nenhuma falcatrua, então você conversa aí com o assessor, converse com o pessoal aí da questão da seguradora, que você vai encontrar aí um jeito de baratear o seu seguro, beleza? Então, pessoal, por esse vídeo aqui era isso, deixado bem claro, então, tenha seguro e gerencie os seus riscos aí, ok? E não trabalhe pra empresas que não está nem aí pro seu bem-estar, que não está nem aí pro seu bem, beleza? Se liga nesses detalhes. Amanhã, então, sabadão, estarei compartilhando com vocês aqui, estarei mostrando a planilha, como usar ela, pra você fazer aí a sua gestão mensal, o seu controle de gastos mensais, tá? Bem interessante o vídeo, não vi ninguém fazendo isso por ninguém que está entrando na área, no YouTube, seja em Facebook, em fórum, nada. Então, não deixe de acompanhar o vídeo amanhã, e eu vou estar disponibilizando essa planilha pra vocês amanhã, beleza? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, nos vemos amanhã, então, sabadão. Obrigado por assistir até o final, valeu e fui!